Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom, sejam bem-vindos no Bate-Papo em Casa e hoje com um convidado especial, Américo Barbosa, que é metafísico, mas hoje ele estará aqui por um outro motivo, não tem jeito, viu Américo, porque eu e a Cris Fatala, que é a nossa outra companheira aqui do Bate-Papo, a nossa advogada, porque Marcia Chique e a Lena Belo hoje não puderam estar aqui presentes, mas eu conversei com a Cris antes, falei, Cris, hoje ele vai falar de um portal novo, que ele não é um portal de outra dimensão, portal dos anjos, nem nada disso, mas é um portal para a empresa. Também é, né Renata, também é, também é, também é, mas hoje ele está mais aqui como publicitário do que metafísico, mas eu e Cris, a gente não vai deixar passar batida, a gente vai ter algumas perguntas. De jeito nenhum, ainda mais porque eu lembro, Rê, da última vez que ele foi ao programa, eu nunca vou esquecer, quando começou a acontecer essa história da pandemia, uma das primeiras pessoas que vieram na minha cabeça foi o Américo, quando a gente saiu do programa, naquele nosso bate-papo, assim, né, nos bastidores, ele falou que muita coisa ia acontecer nesse ano, muita gente ia embora, eu lembro de você falando isso para a gente, Américo, não sei se você se lembra disso. Lembro, lembro, sim. Isso ficou tão marcado na minha cabeça, sabe, aquilo ficou tão presente para mim e quando começou, assim, os primeiros anúncios da pandemia, do isolamento, das pessoas, né, indo embora, eu lembrei muito de você, Américo, muito. Tanto que você pediu até para a gente fazer uma corrente, lembra? É. Você lançou essa corrente de energia, né? Do amor que estava, que está no raio de um metro da gente, né? Olha como somos boas alunas, Américo. Fica tudo aqui, ó. Uma hora. Você sabe que quando eu sempre faço uma meditação, vocês sabem disso, de final de ano, né, para enxergar, para abrir as janelas do ano seguinte, né? E o meu conhecimento da astrologia é muito pequenininho, né? Eu conheço só os rudimentos, né, os princípios e tal. Mas veio muito claro, assim, em 2020, em dois pedaços, 20, 20, 20, 20, 20, vinha toda hora, uma tela da mente vinha isso. Eu falei, bom, 20, 20 é 40. Então, com certeza, será um ano de quarentena. Olha. E isso eu gravei e deixei no programa, que eu dava o mantra, dava o mantra e dava, olha, dava esta conexão para as pessoas fazerem, tá? Essa é a conexão. Atenção. E aí, eu falei, puxa, esta é uma conexão? Todas essas conexões, elas têm múltiplas funções. E elas são dirigidas pela nossa intenção. Então, por exemplo, para 2020 era necessário ouvir a voz interior, porque as vozes de fora nos confundiriam. É o que está acontecendo aí. Então, o que está acontecendo? Só tem mentiras sobre o vírus. Ninguém vai na televisão e fala assim, olha, para você fortalecer sua imunidade e se precaver do vírus, faça isso, aquilo, outro. Não, é só morte, quantas foram. Então, existe uma campanha, uma campanha muito maléfica do pior vírus que existe, que é o medo. O medo abaixa a imunidade. Então, na verdade, assim, esse vírus foi criado, esse vírus tinha uma função, lamentavelmente, de reduzir a população. Tinha uma função. Ainda tem, ainda tem. Porém, se você tiver, assim, o amor irradiando de você, você fica com a imunidade muito alta. Por que o amor é um baita remédio? Porque ele aumenta a sua imunidade. Na hora que você tem amor, você tem misericórdia, gratidão. E isso eleva os níveis de cortisol no corpo, eleva os níveis do hormônio de crescimento. Isso é cientificamente provado pelo doutor Morto, que fez uma série de pesquisas. Então, resultado. Quando a gente fala assim, vamos fazer uma corrente para o ano que vem de amor, as pessoas falam, ah, lá vem o Américo com a sua poesia, com a sua coisa. Não, mas não é. Não existe energia mais forte que o amor. Não, tá bom, isso é uma coisa bonita. Não, não é uma coisa bonita. Isso é uma coisa física. O amor tem uma força de coesão. Então, claro, as pessoas que se amam querem ficar perto. Elas se atraem. Quando você está num projeto, eu não gosto de chamar de doença. Porque nunca é doença. É um projeto que a gente desenha. E como a gente desenha, a gente pode redesenhá-lo. É um projeto. Então, as pessoas que estão com um projeto de câncer. O que é o câncer? As células se dissociam. Ou seja, é um processo de desamor. Então, você se separa. Se fosse de amor, todas se integram e ficam harmônicas. Então, nós estamos vivendo essa situação. Aí, quando eu vi nessa tela, na meditação 40 a 40, eu falei, nossa, tá bom, vai. Jesus ficou 40 dias no deserto para meditar. Moisés ficou 40 dias em cima da montanha. Elias ficou 40 dias. Bom, tem um monte de 40 dias. E todos eles que saíram de lá, dos 40 dias, o que é que eles conseguiram? Elevar a consciência. Todos. Então, a quarentena tem uma... Exatamente. Bom, mas aí veio para passar para todo mundo esta conexão. Esta é uma conexão fortíssima. Tem umas 50 funções. Então, quando eu digo para você assim, olha, esse ano, você precisa fazer isso aqui com o mantra. Esse conjunto vai dar para você o quê? Uma capacidade de ouvir a sua voz interior e você tornar visível o invisível. Pode olhar lá no vídeo que está exatamente isso. Então, olha só. Isso aqui, ele provoca uma aceleração da sua cura impressionante. Só que ele é tão incrível, porque ele cria um campo para você se curar. Então, se você está com um problema, visualize aquele projeto no corpo e ele vai mandar uma forte energia para aquele lugar. E ainda você cria um campo para as pessoas ao seu redor. Você ajuda as pessoas a se curarem. Nossa, eu comecei a sorrir. Eu sorri acho que umas duas horas. Porque eu falei, meu Deus, os anjos mandaram dar isso lá no começo do ano por causa da cura do vírus. Olha que coisa incrível. Porque essa é outra função disso aqui. Os ninjas, quando eles se feriam, eles imediatamente faziam isso até o corte melhorar para eles poderem andar. Agora, Américo, explica para as pessoas os mudras. Mas, o que são os mudras? Essa ligação dos pontos dos nossos corpos, no caso das nossas mãos, dos nossos dedos. Qual a importância disso para a nossa conexão e como cura, como você está falando, e com a ligação com o universo? Então, todo mundo fala que a tecnologia 5G é fantástica. Eu digo, não. Fantástico que essa tecnologia 10M, 10D, que é 10 dedos, né? Isto sim, você alcança as 10 dimensões do universo. Aqui se alcança. E por que você alcança? Porque os dedos são as nossas antenas cósmicas. E cada dedo nosso tem 14.400 funções. Por que você consegue saber se está quente, se está molhado, se está áspero, se está liso? Porque há uma percepção daqui, o dedo tem inteligência, não, mas ele tem um conector que leva imediatamente para o cérebro. Então, quando se faz combinações, nem sempre são mudras. Por que eu chamo de conexão? Às vezes é mudra, às vezes é doim, às vezes é gin, às vezes é rasta. Tem várias fontes de conhecimento de como você usa. Então, aqui já não é mais um mudra, é um rasta, né? E assim vai. Por isso que eu chamo de conexão, para que fique uma coisa só, porque são conexões. Quando você faz junções dos dedos, quando você faz uma junção, por exemplo, desses dedos aqui, você vai ajudar os seus olhos de uma maneira incrível. Você vai até ajudar muito na recuperação de processos gravíssimos dos olhos. Ó, gravíssimos dos olhos. Então, quando você faz isso aqui, você está mandando informação. Eu junto esses dois dedos, junto esses três dedos. Essa combinação, ela é pura informação. Ela vai para o sistema nervoso central e baixa um app. É como se fosse um app. Ela baixa um novo app. Dizendo assim, ó, produz hormônios para mandar para os olhos. Que legal isso. Olha, eu tenho que... E assim vai. E assim vai. Eu tenho que, por intervalo, a gente vai falar desse projeto novo, é que a gente tinha que começar com uma introdução assim. Hoje vai ser um daqueles dias, né, Cris, que a gente só ouve, né? Ai, só ouve. E assim, a gente quer perguntar tanta coisa e não tem tempo para a gente perguntar tudo o que a gente quer saber do Américo, né? É uma delícia. Bom, nesse bloco a gente falou, mais uma vez, quem acompanha o programa, quem acompanha minhas redes sociais e me vê falando tanto desde o começo dessa pandemia que o que mais baixa a nossa vibração é o medo, né? Mais uma vez eu falo, foi com o Américo Barbosa que eu aprendi a meditar, foi com ele que eu fui buscar o autoconhecimento e estudar várias coisas, entre elas a física quântica. E a gente fala tanto dessa importância da nossa vibração, né? Desse nosso estado vibracional, que a linguagem do universo e baixar a imunidade, ela te abre campo para tantas coisas ruins, né? Então, esse bloco vocês viram, não sou eu falando, é o Américo Barbosa. Agora, próximo bloco, a gente vai falar justamente como a gente consegue e nós, vocês aí em casa também, ajudar a nossa cidade, ajudar Santos com um projeto lindo que o Américo Barbosa, como publicitário, dono da Ego Comunicação, criou para a nossa cidade. Ele que tem tantos anos de experiência com empresários, a gente tem que olhar para isso. Então, no próximo bloco, a gente vai falar desse novo projeto. Hoje eu converso com o Américo Barbosa, metafísico, publicitário, dono da Ego Comunicação, e com a Cristiane Fatal Elias, a minha amiga, colaboradora, advogada, toda sexta aqui conosco. Hoje, Marcia Tic e a Helena Mello tiveram compromisso, não puderam estar com a gente e estão em outras lives e afim. Eu pensei que agora as pessoas em quarentena, em casa, a gente ia conseguir fazer Helena e Marcia ficarem mais com a gente. Não, que tanta aula online que elas arrumaram. E no bloco anterior, nós falamos, o Américo falou, deu uma aula para a gente, esse programa está disponível no YouTube. É só entrar, vocês têm que se inscrever. Entre em Renata Queiroga, que já vai cair na página do YouTube. E vocês conseguem achar, se você colocar barra Américo Barbosa, vai vir todos os outros programas que eu já gravei com ele. Ele falou do perigo que é baixar a nossa vibração com o sentimento que está penetrando na casa das pessoas, que é o medo. Então, isso não mudará. Quem perdeu vai ter que assistir o programa de novo. Mas hoje, além dessa conversa que a gente sempre tem com o Américo como metafísico, hoje ele apresenta aqui no programa Tudo de Bom um projeto que aí, como empresário, como dono de agência de publicidade e que trabalha há muitos anos com empresários, ele sentiu essa necessidade e vem muito de encontro ao projeto que a Cristiane Fatala faz desde que começou a pandemia com a corrente do bem. Fala um pouco desse projeto, Américo, para a gente. Para a gente já poder, o pessoal já está aí, a gente já vai pôr embaixo, você já acessa, você já entra e já vai ver tudo. Primeira coisa, a gente precisa entender que prosperidade, dinheiro, é uma energia que você tem que colocar em movimento. Então, aconteceu numa reunião na agência, em maio, uma das minhas funcionárias, que é a esposa do João, que é o dono da Galeria Santista. A Silvinha. A Silvinha. A Silvinha falou disso semana passada. E a Silvinha falou para mim assim, mês que vem nós vamos fechar a loja. Falei, como assim? Exatamente, olha aí, Cris, foi o que você falou. Como assim? É uma loja que eu gosto, porque eu levei várias obras de arte lá para serem recuperadas. É uma loja rara. Não é mesmo? Você sabe. 100 anos. 100 anos. E você sabe que... Atenção, é difícil achar uma loja assim que tenha, sabe, a pegada do João, etc. Eu falei, não é possível. Naquela hora, eu falei assim, nós não podemos olhar de braços cruzados, de olhos fechados essa situação. Eu já andava preocupado com 70% das lojas não sendo fechadas antes da pandemia. A pandemia, ela só veio atrapalhar muito e piorar muito esse quadro todo da Cidade de Santos. Se você olhar a Cidade de Santos, na sua economia, ela já está estagnada há dezenas de anos. É. Não fez nada, deixou isso acontecer do jeito que está acontecendo. Eu falei, nós temos que fazer alguma coisa, porque a maioria desses comerciantes apagou dentro de si a chama da criatividade, que é o prazer de fazer coisas novas. Você sabe que Santos é pioneira em um monte de coisas, mas uma das coisas que ela foi pioneira foi na primeira bolsa de café do mundo. Sim. E era interessante, porque naquela época era bolsa de café e mercadorias. Então, o conceito era muito amplo. Eu falei, bom, esse pessoal já deixou de ver o futuro. Esse pessoal não abre mais janelas, porque acha que não tem janelas para abrir. Então, nós precisamos dar alguma coisa para eles. Primeiro, de graça. De graça. E que eles, ao fazer o processo, se auto-ensinem a repensar o que é comércio. Bom, então, esse foi o fato. Então, assim, olha. E registramos o nome, comprar.com. Então, qualquer comerciante, pequeno, médio, grande ou gigante, pode entrar. Só precisa ter um CNPJ válido. Vai nada. E depois vai lá e registra dez produtos. Depois ele pode botar outros dez. Mas por que dez? Porque você vai ser obrigado a selecionar do que você tem aquilo que mais as pessoas querem. Porque acabou o tempo que você vendia alguma coisa. Após a pandemia, ou durante essa pandemia, você aprendeu uma coisa. A respeitar um pouco mais o seu consumidor. Ele não é mais um consumidor. Você não vende para ele. É ele que compra. E ele compra segundo os valores dele. Não é o preço. E por isso que o nosso portal não é um portal. Acima de tudo, ele é um portal de relacionamento entre uma pessoa que quer ter prazer de ir a uma loja, buscar algo que lhe dê valor. É dar valor para a pessoa que está comprando. Não para você que está vendendo. Então, esse conceito precisa mudar. Tem duas maneiras de você ganhar dinheiro. está pegando dos miseráveis ou estimulando a prosperidade. Eu opto sempre por projetar prosperidade. Aí, sim, é digno você ganhar dinheiro, quando todo mundo é próspero. Você não pode ser próspero num cinturão de pobreza. Porque o dinheiro é energia. E, olha, aí eu falei, se as pessoas... Está lindo porque as pessoas mandam os seus dados e põem assim, gratidão, gratidão. É muito lindo, porque significa que as pessoas estão percebendo a oportunidade que elas vão ter. Porque aí você põe no portal e nós tomamos o cuidado de fazer Santos. Depois, outras cidades. E por que? Me perguntaram. Por que você não fez para a Baixada Santista? Porque não funcionaria. É importante você estimular o pertencimento. Então, quem ama Santos, compra em Santos. É assim que vai ter que ser. Então, na segunda etapa, nós vamos pegar um monte de gente que queira dizer, se você quiser, Renata e Cristiane, nós vamos pegar artistas, nós vamos pegar esportistas, para dizerem assim, quem ama Santos, compra em Santos. Eu vou contar para você uma história que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu vou contar para vocês. Essa história é a seguinte. Chegou um visitante na cidade, chegou um visitante na cidade, no hotel, e falou assim, ó, eu queria reservar um quarto. Tá bom. E deu uma nota de R$100. O gerente, quando viu a nota de R$100, falou assim, saiu correndo e foi pagar o fornecedor de carne de porco que ele comprava para o hotel. Chegando lá, o produtor de carne de porco olhou a nota de R$100 e falou assim, uau, vou na veterinária pagar a última injeção, a vacina que os meus porcos tomaram. Quando ele entregou a nota para a veterinária, a veterinária falou assim, uau, e correu para pagar a esteticista, que tinha feito um tratamento na pele dela. A esteticista pegou R$100 e correu no hotel e falou assim, ó, vim pagar o aluguel da sala que eu dei o curso de maquiagem. Nesse momento, o visitante que tinha deixado a nota de R$100 para reservar o quarto, ele tinha atravessado a rua para ir ao banco. E ele voltou e falou assim, olha, a minha agenda mudou e eu não vou ficar mais no hotel. Aí o gerente devolveu os R$100. Agora, veja só, quantas pessoas compraram coisas, pagaram coisas e o dinheiro voltou. Certo? Com uma nota só. Então, imagina o seguinte, em Santos, com uma única nota de R$100, se ela circular por 100 mil pessoas, injeta na economia, vocês sabem quanto? 10 milhões. E olha, vocês sabem uma coisa fundamental? Você pode colocar serviços ou produtos, mas vamos pensar em produtos. Eu tenho uma loja, eu tenho uma loja física. O que eu faço hoje com ela? Eu posso estar vendendo semiaberto. Então, lá a prefeitura mandou abrir quatro horas, eu vou só ficar quatro horas. Eu posso estar vendendo e lá você é obrigado a colocar como é que você vai vender? Então, o processo de preenchimento, que é facílimo, ele já é um autodidatismo para você melhorar o seu comércio. E é só entrar no site e se cadastrar ali. Comprar em santos.com.br. Você entra, se cadastra, não paga um centavo. Você não vai pagar nada. Cris, agora você coloca os seus anunciantes, os seus parceiros, a corrente toda. Por que nós estamos fazendo isso? Claro que a gente quer recuperar a economia, fazer essas pessoas que muita gente fechou e está com o estoque lá dentro, não sabe o que fazer com o estoque. Então, você vai poder anunciar seu estoque. E se você está semiaberto, você vai poder aumentar o faturamento. Nossa, eu falei disso ontem. E olha, tem mais duas coisas. Então, você pode vender presencial limitado, você pode vender drive-thru. Vai ser a tendência. Vocês vão ver, a tendência vai ser drive-thru. Você pode entregar de livre. Até em shopping, sim. Mas a tendência, você vai ver, vai ter supermercado que você vai entrar com o carro e você fala, quero aquilo. Por que vai acontecer isso? Mas há muito tempo já tem esse projeto, né? Dos supermercados. Quando a gente vê projetos do futuro, o supermercado já é drive-thru. Claro. O shopping já é drive-thru, né? Então, as pessoas têm que se adaptar. Não importa, não importa se você está com a loja no shopping ou com a loja no centro. Você pode aumentar o seu drive-thru, você pode aumentar o seu delivery. Você pode, porque as pessoas ainda querem trocar as coisas. Comprar pelo portal e ir lá buscar na loja, ter contato. Você entende? É importante. Agora, uma coisa fundamental, quando você está no carro com a sua família, o carro é uma blindagem. Você se sente seguro. Então, por isso que o drive-thru vai ser uma tendência mesmo depois se acabar totalmente essa questão. Você vê que essa situação está abrindo uma porta para novos tempos no nicho de mercado que as pessoas não conseguiam enxergar como viável e como possível e que agora estão conseguindo se adaptar de uma forma forçada, mas elas estão se adaptando, né? E estão conseguindo isso. Então, eu falo, você é comerciante, entre e fale para mais 10, porque quanto mais tiverem, mais vai estimular as pessoas a quererem entrar. Então, é um processo. E você vai poder mandar para todos os seus clientes e dizer assim, olha, estou a comprar em Santos. Entende? O que elas estão fazendo? Recuperando a economia para que essas pessoas voltem a ser anunciantes, eles também a comprar coisas na própria cidade. Isso vai garantir o emprego de todos nós. Todos nós temos o emprego de algum jeito, não é verdade? Seja sempre empresário ou não. Então, é isso que a gente está estimulando. Claro que a gente está estimulando a economia a girar igual a nota de 100 reais. Todo mundo vai conhecer essa história, porque é isso que é a energia do dinheiro. Meu Deus, com 100 reais, você faz 10 milhões? E não faz isso no final de semana. E é isso, gente. É com esse pedido que a gente termina o nosso programa. Alegria, energia. Deixa circular essa energia boa, que é o amor, junto com a alegria, com a gratidão, para a nossa Santos crescer, iluminada e ser referência a uma cidade linda no mundo inteiro como Santos é. Muito obrigada, Américo. Muito obrigada, Cris. Onde a gente ficou, né? Aqui, ó. Só ouvindo, né, Cris? É. É muito bom. Muito bom. Obrigada a vocês em casa. Semana que vem tem live. Eu vou fazer uma live, eu vou mostrar para vocês. Fiquem e acompanhem minhas redes sociais, que eu coloco quando será live com o Américo, para a gente falar mais disso e mais de tudo um porco. E depois eu quero criar uma imersão com o Américo. Obrigada.